Porque a estrada principal dessa casa, para mim, é a mata, entendeu? Então, o restante entra de uma maneira mais suave, de uma maneira mais coadjuvante. A Peahouse é um projeto que eu fiz em Curitiba e, quando fui visitar o terreno, de cara, já fiquei apaixonado pela locação, porque Curitiba tem uma particularidade, que os bairros de condomínio estão crescendo numa área que é no meio de uma reserva ecológica. Cheguei lá, era tipo uma clareira no meio de uma floresta. Então, era mata nativa para um lado, mata nativa na frente e só uma lateral onde você tinha uma divisa com outro condomínio. Então, uma locação espetacular. Os clientes também já tinham um briefing muito forte, muito bem definido do que eles queriam. Queriam uma casa de concreto. O lugar combinava perfeitamente. Então, foi um projeto que deu muito afinamento e muita satisfação desde o começo. Esse projeto seguiu um roteiro, vamos dizer assim, tradicional, considerando que é uma família com dois filhos pré-adolescentes. Então, segue o ritmo de uma casa com seus quatro quartos, com uma distribuição, no caso social, que a gente procurou fazer, bem generosa. E uma coisa muito legal dessa casa também, que basicamente ela funciona em dois eixos, né? Uma parte terra e uma parte apoiada em cima e a parte social mesmo é toda fechada de vidro. Então, é uma casa assim de uma inteligência espacial muito simples, né? Você vê todos os ambientes de um lado para o outro, ela tem uma transparência e uma questão que você pode abrir a casa inteira e a casa inteira vira um grande pátio. Ela tem uma estrutura mista entre estrutura metálica e estrutura de concreto e dentro disso que a gente tem, né? Os vidros, ora, eles estão descortinados e ora, eles estão fechados através de um grande brise de madeira. Outra parte interessante também é que na própria divisa da casa com o terreno das casas do condomínio, a gente usou um grande cobogó que ficou numa dimensão, assim, que atravessa o terreno inteiro. Aí nós temos dois fatores muito interessantes nessa casa, que o primeiro é que a proprietária tem uma marmoraria. Então, isso também já nos deu uma base para utilizar pedra em grande parte da casa, né? Então, o piso da parte social é todo de mármore. E fora isso, eu optei também por forrar a casa o máximo possível de madeira, né? Que a madeira também, colocando tanto em arede, como também colocando no forro, eu acho que ela deu um calor muito interessante para ali. Nós temos vidros duplos na casa toda, que isso também é importantíssimo, né? Tanto para você conservar o calor e você ter uma eficiência térmica, tanto verão quanto inverno. E depois a gente tem um sistema de lareiras dentro da casa, que é um sistema de lareiras inteligentes, que essas lareiras, na verdade, elas funcionam dentro de clausuras de vidro e elas pegam calor e, por tubulação, elas passam calor para todos os cômodos da casa. Aquele efeito dos vidros estarem sempre suados ou molhados, né? Devido ao vidro duplo, você não tem isso. Você não tem a sensação de umidade dentro da casa, porque esse próprio sistema de aquecimento tira o excesso de umidade do ar. Geralmente nós temos uma dificuldade com o entorno, que você tem que garantir privacidade ao morador, você tem que garantir uma sensação de proteção, ao mesmo tempo um diálogo com o lugar que você está. E quando você encontra uma locação tão especial assim, é realmente uma dádiva. Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto